O Besouro Azul ficou um dia na frente da Barbie e um dia apenas. Show me the money! What I call them? Fun Cup Cup! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E não, hoje não é domingo, hoje não é um dia de analisar números de bilheteria do final de semana, mas como vocês podem ver aí nos shorts e vídeos aqui do canal, tá sendo uma semana de testes, de experimentos e depois que eu vi um comentário no vídeo de bilheteria da semana passada, eu fiquei com isso na cabeça e na verdade era algo que eu já tava pensando em fazer e depois com a enquete que eu fiz com vocês na comunidade há um tempo atrás, resolvi colocar em prática esse vídeo que vai ser meio que uma espécie de aprofundamento do que a gente falou no vídeo do domingo, né? Porque os números de bilheteria que saem no domingo são estimados, eles não são naturalmente os números que a gente recebe, porque afinal aqueles números saem durante a manhã e você não tem o valor completo do domingo, né? Faz muito sentido que a gente pare na segunda-feira pra ver os números de domingo e no caso eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, dá uma olhadinha também nos números de segunda-feira. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, falando sobre esses números que os estúdios chamam como actuals, os números reais que um filme traz no final de semana, agora completo com sexta, sábado e domingo. A gente vai dar uma olhada no top 10 dos Estados Unidos e ver o que veio acima e o que veio abaixo. Em primeiro lugar, a gente teve a estreia do Besouro Azul da Warner Bros. DC que veio abaixo da projeção, aqui com 25 milhões de dólares redondo. A Barbie também da Warner Bros. veio um pouco abaixo com 21.03 milhões de dólares, enquanto o Oppenheimer da Universal veio um pouco acima com 10.73 milhões. Já as Tartarugas Ninja Caos Mutante veio um pouquinho acima com 854 milhões. O Ruim pra Cachorro da Universal veio abaixo com 8.25 milhões. O Mega Tubarão 2 veio um pouco acima com 6.77 milhões. O Fale Comigo manteve o valor original de 3.16 milhões. A Mansão Mal Assombrada da Disney veio um pouco acima com 3.03 milhões de dólares, enquanto Missão Impossível Acerto de Contas Part 1 também veio um pouquinho acima com 2.74 milhões. Aí agora, esse é o ponto que vale a pena a gente esperar segunda-feira pra ver o top 10 completo, porque no vídeo de domingo, o filme que tava relatado aqui era a última viagem do Demeter da Universal Pictures, mas com os valores reais de segunda-feira, a gente vê que a décima colocação, na verdade, foi pra Sonda Liberdade da Angel Studios, que trouxe 2.60 milhões de dólares. 100 mil dólares a mais do que a última viagem do Demeter. Então, o diabo realmente tá nos detalhes, quando a gente fala sobre os números de verdade que um filme traz no domingo, né? E a gente tem a situação do Besouro Azul, né? Nessa terça-feira, um representante da Warner Bros. disse que o resultado fraquíssimo que o filme teve nos Estados Unidos foi uma consequência direta do furacão Hillary, que atingiu a Califórnia nesse domingo, né? Naturalmente, os estúdios sempre vão procurar alguma forma de justificar e explicar o fracasso financeiro de um filme, né? E agora, já um pouco tempo depois daquela estranha, né? O Besouro Azul realmente não tem um bom desempenho. Ele não tá mantendo uma boa imagem pra DC, e eu queria pensar mais um pouco aqui em como vai ser o caso do Aquaman e o Reino Perdido, que é o próximo filme da DC que estreia em dezembro. A gente tá entrando em setembro já, e não tem uma foto oficial, não tem um trailer, não tem pôster, não tem nada de Aquaman 2. Então, qual que vai ser a situação desse filme? A Warner Bros. vai mantendo escondido? Vai descartar esse filme? Não acho que isso seria possível, né? Mas a gente já tem relatórios aí de que o filme do Aquaman 2 já passa de 300 milhões de dólares de orçamento. Ele teve o seu final e várias porções da história refilmadas mais de três vezes, né? Parece que vai ser uma bomba de bastidores o Aquaman 2. A gente tem notícias e rumores de que as sessões teste foram bem desastrosas desse filme. E é uma pena, né? Eu adoro o primeiro Aquaman, eu tenho uma expectativa pelo segundo, porque é um filme do James Wan. Mas é curioso. É curioso ainda mais porque a Warner Bros. tem três filmes em dezembro, né? A Cor Púrpura, o Wonka e o Aquaman 2. Então parece que vai ser um cão comicão. Eu acho que o Duna Parte 2 vai ser meio que um encerramento com chave de ouro pra eles nesse final de ano. Mas vamos ver, né? Aquaman 1 fez um bilhão de dólares. Eu não tô dizendo o que o 2 vai fazer, mas tudo pode acontecer. E levando em conta agora os números de segunda-feira, a gente vê como a situação do Besouro Azul continua ficando pior, porque ele já perdeu a primeira colocação pro Barbie, né? Dando uma olhada agora nos números atualizados de segunda-feira, a Barbie tá na liderança com 2.647 milhões de dólares, levando o total de bilheteria doméstica do filme pra 569.461 milhões. Inclusive, a Barbie tá a 5 milhões de dólares de ultrapassar o valor total doméstico de Super Mario Bros., que atualmente tá encabeçando a lista de maiores bilheterias domésticas de 2023. É o primeiro checkpoint da Barbie passando Super Mario, né? Porque o valor de bilheteria mundial deve acontecer nas próximas semanas. Em segundo lugar, o Besouro Azul caiu aí pra 2.181 milhões de dólares, com o valor doméstico total em 27.211 milhões de dólares. Lembrando que o Besouro Azul tem um orçamento de 104 milhões de dólares, ele precisa de algo em torno de 260 milhões pra conseguir se pagar. Vamos ver se isso é possível, mas eu acho que não. Em terceiro lugar, o Oppenheimer trouxe 1.409 milhões de dólares, levando a bilheteria doméstica dele pra 286.766 milhões de dólares. Nesse ritmo, eu acho que no final de semana, o Oppenheimer vai cruzar a marca de 300 milhões na bilheteria doméstica, né? Ele vai se pagar, né? O valor de break-even vai vir inteiramente da bilheteria doméstica, né? O filme já tá aí na casa de 722 milhões mundialmente, ele já passou Velozes e Furiosos 10, mas só pra dar aquela chave de ouro, o filme vai ter o valor de break-even nos Estados Unidos, que é o sonho de qualquer estúdio de cinema. E falando em Oppenheimer, né? Aproveitando que eu trouxe ele aqui, o filme teve um começo bem devagar na China, as pré-vendas lá do filme estão aí na casa de 7 mil dólares, falando dos números dessa terça-feira, né? Vamos ver se o filme vai ter uma boa performance lá. Ele teve um bom boca-a-boca num sistema de avaliação que eles têm na China, que é parecido com CinemaScore, mas também tem relatos aí de que muitas pessoas já assistiram o filme no torrent na China. Então, eu acho que a Universal poderia ter colocado Oppenheimer um pouco antes na China. Em quarto lugar, as Tartarugas Ninja Caos Mutante trouxe 903.305 mil nessa segunda-feira, levando o total doméstico pra 89.147 milhões. Já o ruim pra cachorro trouxe 802.270 mil dólares, pra um total bem decepcionante de 9.050 milhões de dólares. Em sexto lugar, o Mega Tubarão 2 trouxe 662.932 mil dólares, levando a bilheteria doméstica dele pra 67.256 milhões de dólares. Eu preciso dizer que eu tô muito impressionado com a performance de Mega Tubarão 2. Sério, eu não botava fé, mas pelo menos, pra minha surpresa, eu acho que finalmente eu vou acertar a minha previsão de bilheteria que eu faço dos shorts no início do mês, né? Mega Tubarão 2 deve ser o filme de maior bilheteria do mês de agosto. Em sétimo lugar, o Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 trouxe 320.982 mil dólares, levando o total doméstico dele pra 164.947 milhões. Já a Mansão Mal-Assombrada da Disney trouxe 316.152 mil dólares, pra um total doméstico de 59.175 milhões de dólares. E fechando o top 10, o Som da Liberdade trouxe mais 311.218 mil dólares, pra uma bilheteria doméstica total de 178.085 milhões. Quase 200 milhões de dólares pra Som da Liberdade. Esse daí é outro dos filmes que teve uma performance inacreditável, e que inclusive, né, já tá confirmado aqui no Brasil, já tem até pré-venda em alguns cinemas. O filme estreia pela Paris Filmes em 21 de setembro. Eu também queria aproveitar pra falar, eu acho que essa é a vantagem de ter um vídeo de bilheteria no meio da semana, dos próximos lançamentos que devem sacudir a bilheteria americana nesse próximo final de semana, a principal delas sendo mesmo o Gran Turismo de Jogadora Corredor da Sony Pictures, que já tá tendo uma série de pré-estreias no país há um tempo, inclusive ele já estreou em vários mercados internacionais, ele tem um total aí já de 22.7 milhões de dólares no mundo inteiro. Então, quando o filme estrear nos Estados Unidos, provavelmente em primeiro lugar nesse final de semana, eu acho que ele já vai trazer um peso grande dessas sessões de pré-estreia, né. O filme até aqui no Brasil estreou em décimo lugar só com pré-estreias, então, talvez seja um bom sucesso financeiro pra Sony. Além do Gran Turismo, a gente também vai ter a estreia do A Chamada, o thriller do Liam Neeson da Lionsgate, a comédia Bottoms da MGM, e o drama histórico Golda, a mulher de uma nação da Bleaker Street, estrelado aí pela Helen Mirren, uma maquiagem bem esquisita. E um fator importante que vai, com certeza, render um papo interessante no próximo vídeo de bilheteria é o fato de que nesse domingo, nos Estados Unidos, vai ter o National Cinema Day, que é um dia onde eles celebram o cinema colocando os preços de todos os ingressos de todas as sessões IMAX 3D de grande formato por apenas 4 dólares. Uma coisa parecida aconteceu no Brasil no ano passado, né, e eu acho que esse tipo de evento sempre movimenta bem a bilheteria. Vamos ver como que vão ser os números do próximo vídeo e se isso vai afetar a performance de alguns desses filmes. Bom, pessoal, esses são os números de bilheteria reavaliados que eu tenho pra trazer pra vocês no vídeo de hoje. Por favor, deixem nos comentários se vocês gostam dessa ideia, se vocês querem continuar vendo esse vídeo de bilheteria de meio de semana aqui, ou se seria melhor deixar apenas pra domingo, naquele calor de momento. Eu aproveito também pra falar que eu comecei a trazer bilheteria do Brasil no formato de shorts aqui no canal também. Deem uma olhada lá depois. Certo, pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.